Aqui no Volkswagen, nós fazemos carro, carro mesmo. Nossa tecnologia está em todos os nossos carros, não só nos modelos de luxo. Nós fizemos os primeiros carros bicombustíveis. E agora a tecnologia Reflex, sem o tanquinho de gasolina nas partidas a frio. Batou a chave e pegou. O Volkswagen arrepende a boca do balde e chuta o balão. Não, 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 ao contrário. Ah, vai plantar o pé e não pega no meu batata do bluco. Tem carro e tem carro mesmo. Volkswagen.